Como é que você está se virando com casa, com home office, almoço, roupa, enfim, tudo aquilo que nós estamos fazendo nesse período de quarentena é muita coisa, não é, gente? E pra facilitar a nossa vida, nós temos a Salivari. A Salivari que são refeições prontas e congeladas, super nutritivas, balanceadas e que tem um cardápio maravilhoso, com um gostinho super caseiro e que nos entrega em casa. Eu confesso pra vocês que a minha salvação tem sido a Salivari, porque eu estou comendo super bem, a comida é ótima, é super gostosa e a Salivari entrega na minha porta, eu estou sempre abastecida e não preciso mais se preocupar com o almoço, porque a embalagem vem prontinha já, com o acompanhamento, a refeição, com os acompanhamentos. A gente coloca oito minutinhos no micro-ondas e ela está pronta. Então, ó, coloque a Salivari também dentro do seu freezer e tenha muito mais praticidade no seu dia a dia. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri